E o domingo foi dia de voltar às urnas para os eleitores de Bento de Abreu na região de Arassatuba. Desde 2012, quando a prefeita reeleita foi barrada pela ficha limpa e não assumiu o cargo, a cidade vem passando por um momento político complicado. A pequena cidade com pouco mais de 2 mil habitantes amanheceu movimentada neste domingo e com as ruas tomadas por santinhos. Os moradores de Bento de Abreu, no noroeste paulista, voltaram às urnas para a escolha do novo prefeito, querendo mudanças na política do município. Falta emprego na cidade. Às vezes as pessoas têm que sair para fora para trabalhar. Bento de Abreu precisa mudar urgente. Na disputa pelo voto estavam Marinete Tenório Cavalcante, do PT, que atualmente é vereadora em Bento de Abreu, e Nivaldo Sônego, do PRB, que já foi vice-prefeito. Os dois candidatos votaram pela manhã e demonstraram otimismo. A campanha foi muito curta, mas a gente visitou as residências, que é de corpo a corpo, e a gente está bem otimista. Estamos muito tranquilos. A expectativa para a vitória é muito grande. E a recepção nas casas que a gente fez pelas visitas, pedindo apoio, pedindo voto à população que precisa de mudança em Bento de Abreu, foi muito bem aderida, graças a Deus, e estamos aí na expectativa. Bento de Abreu passa por uma crise política desde as eleições de 2012, quando a prefeita reeleita, Terezinha do Carmo Salesi, do PTB, e a vice dela, Cristiane Cordeiro Novaes, não tomaram posse, porque foram caçadas pela justiça eleitoral com base na lei da ficha limpa. De lá para cá, o executivo já teve dois prefeitos diferentes. No ano passado, o então presidente da Câmara, Genival Prates Alves, do PTB, foi quem assumiu interinamente o comando da prefeitura. Ele permaneceu à frente do município até o fim de 2013, quando o vereador André Rodrigues dos Santos, do PSDB, foi escolhido para ser presidente do Legislativo, e automaticamente herdou a cadeira de prefeito. André está no cargo desde o início deste ano, e vai passar a função em 2015 para o novo candidato, escolhido pela população. Ninguém quer vir para cá, que empresário, se achou, instalar uma empresa na cidade que não tem um prefeito fixo? Nem dá. De repente ele faz um acordo com o prefeito que está, o outro chega, não concorda, tira, e aí a população volta, fica desempregada novamente, porque é complicado. Quem sai perdendo sempre? População. Enivaldo Sônego, do PRB, venceu a disputa eleitoral com 918 votos. Ele é pecuarista, tem 47 anos. Já foi vice-prefeito de Bento de Abreu no período de 2008 a 2011, e chegou a assumir o comando da cidade em 2012.